Mega operação no complexo. A polícia está a caça de 12 bandidos que estariam envolvidos em ataques a PMs. A repórter Melissa Munhoz acompanhou a incursão e chegou até um ponto onde bandidos ordenam toque de recolher. Vamos ver essa reportagem exclusiva e muito boa da Melissa Munhoz. A quarta-feira amanhece com grande movimentação aqui no complexo do Alemão. Nós observamos várias viaturas aqui na Avenida Itararé e também no ar, dois helicópteres sobrevouam a área. Ao todo, são 500 policiais que subiram por todos os acessos principais dos morros aqui do complexo por conta de um muato envolvendo os traficantes da região e os policiais, que eles fariam ataques a policiais da UPV. E para dar mais segurança aos alunos, as escolas da rede pública daqui da área estão liberando as crianças. O cuidado é pouco, né? Isso aí, eu vou pra cá porque não dá pra ficar nesse clima intenso aí não. A gente passa agora pelo Largo da Vivi, uma localidade de alta periculosidade. Os policiais militares contam pra gente que daqui, depois de um certo horário, ninguém mais pode passar. Eles ficam com armamento pesado na pista, nos becos e é um alto risco de vida aí pra quem, os policiais que foram atravessaram nesse local, nessa localidade. É o tal do toque de recolher, né? E isso geralmente começa a que horas? A partir de 5 horas da tarde. E cedo ainda, né? É cedo, cedo, muito cedo. A gente vai entrar agora pelo beco conhecido como Rua do Samba e logo aqui na entrada já é possível ver as várias marcas de tiros de fuzil dos confrontos que acontecem. Olha só o estado do portão de ferro que ficou dessa casa, quantidade de tiros de fuzil. E um detalhe, Gonzaga, mostra aqui que chega a ser uma ironia do destino dessa violência. Olha, Deus proteja esta casa. Esse portão também está nessa situação, esse muro morador já até, olha, começou a tapar, mas a gente vê que tem tiro no cano. Buraco de disparos também na parede de dentro da casa, nas janelas de vidros e até a telha do terraço. Olha só quantos furos, os disparos também estão nessa fachada de uma igreja evangélica que não resistiu aos intensos tiroteios e acabou fechando as portas. Os policiais até fazem uma incursão no interior da igreja à procura de drogas e armas que poderiam estar escondidas no interior desse estabelecimento abandonado. Olha só o que os policiais encontraram aqui dentro da igreja, uma descida nos fundos do prédio. Isso aí provavelmente pode ser um reduto deles, um esconderijo. Olha, os policiais militares chegam com quatro detidos aqui agora, tentam cumprir 12 mandatos de prisão que são de 12 traficantes aqui do complexo. E ao mesmo tempo em que acontece essa mega operação da PM, neste depósito, neste galpão, na esquina da Itaoca com a Itararé, acontece uma desocupação. Centenas de moradores invadiram o local em março desse ano e por conta de uma ordem judicial, a polícia se faz presente para retirar esses invasores.